Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos ler João capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que em não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito se refere a conversão realizada por Cristo com o intermédio do Espírito Santo, quando nos entregamos a Ele a mudança de vida. Nascer da água se refere ao batismo, assim como o Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Esse novo nascimento leva o cristão à experiência de estar em Cristo Jesus, uma estreita relação pessoal que deve existir entre o cristão e Jesus. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Em suma, ser batizado com o Espírito Santo é se dispor a ser usado por Deus plenamente, por meio do poder que Ele nos concede nos dons espirituais. A poção diária do Espírito Santo é necessária para vivermos em santidade. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.